Um incêndio em uma residência no bairro Seu Azul foi combatido ontem pelo Corpo de Bombeiros. Quem tem os detalhes da ocorrência que não deixou vítimas é a nossa repórter Thalita Diniz. Na manhã desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado a uma residência localizada na rua Arnaldo Lima, no bairro Seu Azul, para atender a um combate de um incêndio. Quem explica a dinâmica desta ocorrência é o aspirante Antônio Machado. Por volta de 9 horas da manhã, fomos acionados para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência. Chegamos rapidamente com duas viaturas, tanto a autobomba quanto a ACA. Dessa forma, com um total de cinco militares, chegamos na ocorrência, montamos uma linha e conseguimos debelar um incêndio no local. Segundo informações dos bombeiros, a dona da casa teria deixado uma boca do fogão ligada e saído de casa. A moradora, no caso, ligou o fogão e saiu para passear. E quando voltou, havia fogo. Porém, nós presumimos que essa seja a causa do incêndio. Em uma rápida ação do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado e não houveram vítimas.